Música Olá, o Administração em Debate está no ar, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Música Esta semana o CRARJ traz novas reportagens para profissionais e estudantes de Cabo Frio. Confira! Música No programa de hoje, o presidente do CRARJ, administrador Wagner Siqueira, fala sobre a temática dos royalties e suas implicações para os municípios. Já o superintendente do IBAM, administrador Paulo Tim, ressalta a importância da firme atuação do Instituto para os profissionais. Música O tema dos royalties está presente no dia a dia de todas as cidades do Rio de Janeiro. No programa de hoje, o presidente do Conselho Regional de Administração, administrador Wagner Siqueira, irá falar sobre a suspensão da verba dos royalties para o Estado. O episódio da discussão da repartição dos royalties do petróleo entre os Estados produtores e não produtores reafirma a tendência que no processo político brasileiro se tem da marcha da insensatez. Resolvido o episódio no nível do Congresso e colocado a decisão final na judicialização da política para o Supremo Tribunal Federal, o que é, de novo, um equívoco, o que se marca aí a indefinição, a dificuldade de condução do processo político pela presidente da República, pelos dirigentes da Câmara e do Senado, pelos governadores dos Estados produtores e não produtores, e principalmente pela insensatez generalizada dos deputados e senadores. E se fala agora num pacto federativo em que o presidente do Senado e o presidente da Câmara vão agora rediscutir as questões do pacto federativo como se isso fosse uma solução de conchavos entre líderes partidários. Ora, será que se vai discutir um pacto federativo em que a União tem 70% das receitas tributárias, os estados, os 27 estados, têm 20% do totalidade das receitas tributárias e os 5.600 municípios só têm 5%? Será que se vai discutir e vai se fazer realmente um pacto federativo em que 85% das leis nos últimos 40 anos votadas no Congresso Nacional foram de iniciativa do chefe do Poder Executivo? Quem legisla no Brasil não é o Poder Legislativo, Quem legisla no Brasil é o Poder Executivo, portanto, o que nós estamos assistindo é mais uma conversa fiada que vai tentar enganar os incautos. Você, administrador, nós do Conselho, nós profissionais de administração, estamos atentos e não vamos deixar que mais uma empulhação se realize na marcha da insensatez. É mais um passo na marcha, na senda, na trajetória que a sociedade brasileira tem feito no sentido de não ir caminhar para a plenitude de sua realização, não caminhar para a realização da sociedade e do país enquanto país, não caminhar para a justiça social, para uma melhor distribuição de renda, mas fazer a política pela política sem nenhum compromisso efetivo com os benefícios que dela deveriam adivir. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Avenida Assunção, 893, Sala 202, São Bento. Estamos de volta com a administração em debate. Neste bloco, o superintendente do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, administrador Paulo Tim, fala sobre a missão do IBAN, de fortalecer a capacidade de formular políticas, prestar serviços e fomentar o desenvolvimento das cidades do país e até mesmo da América Latina. Vamos assistir? O IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, é uma associação civil que há mais de 60 anos se dedica ao fortalecimento dos governos municipais e o faz no sentido de melhorar a capacidade que os governos têm de executar políticas públicas, sempre visando uma sociedade democrática e, principalmente, criando condições para a cidadania, para que os cidadãos possam exercer melhor seus direitos e deveres numa sociedade democrática. Os problemas que os municípios têm enfrentado já há muitos anos em relação aos problemas climáticos colocam, de uma forma muito clara, a necessidade que os municípios têm de desenvolver cada vez mais os seus instrumentos de planejamento. Há necessidade, então, das cidades se prepararem bem para isso. Então, toda a discussão sobre a utilização do espaço urbano, a utilização dos usos dos espaços, se faz necessário, o uso das encostas. Então, uma forte fiscalização, um forte controle sobre o desenvolvimento da ocupação do território é fundamental. Além disso, os municípios, apoiados também pelos governos estadual e federal, devem constituir equipes especializadas para o enfrentamento de situações de crise. Então, existe um trabalho forte da defesa civil e os municípios devem instituir e devem trabalhar fortemente na organização das suas áreas de defesa civil, para justamente, em momentos de crise, poder mobilizar a sociedade para que possa minimizar os impactos de momentos adversos, como tem sido recorrente em alguns momentos aqui no estado do Rio. O IBAN está organizado para poder atender as demandas dos municípios. Quando nós falamos em governo municipal, nós temos que separar que os municípios têm um poder executivo e um poder legislativo. E, tanto vereadores quanto os gestores municipais, prefeitos, secretários, têm demandas muito específicas em relação à aplicação da legislação, à interpretação da legislação, à utilização de recursos do setor público. Nós, no IBAN, temos sempre colocado a nossa consultoria jurídica e as nossas equipes especializadas nos mais diversos temas da administração à disposição, então, das prefeituras e câmaras que tenham dúvidas sobre a aplicação da legislação, que queiram uma orientação muito específica sobre a aplicação da legislação. E isso nós sempre colocamos, então, uma equipe grande de consultores jurídicos e de especialistas nos mais variados temas, na área de contábil, na área administrativa, na área do urbano. Temos sempre equipes especializadas e que fazem esse serviço, então, de orientação à distância. Além disso, o IBAN tem uma escola, a Escola Nacional de Serviços Urbanos, que é a unidade responsável pelo desenvolvimento de programas de capacitação para servidores públicos ou gestores municipais. E esses municípios fluminenses têm procurado muito, justamente, se apoiar no desenvolvimento desses programas, para procurar informações, renovar seus conhecimentos nos temas de administração municipal. A terceira grande linha de apoio ao município é justamente na área de assessoria técnica direta, ou seja, num trabalho de orientação e de construção de instrumentos de gestão para os municípios. E aqui eu falo em trabalhos relacionados à melhoria da gestão de recursos humanos, como é o caso de planos de cargos, de estatutos, que os municípios sempre nos demandam. Há trabalhos voltados à melhoria da gestão financeira e tributária. Temos trabalhado muito na área da melhoria de um imposto que é muito importante para os municípios, que é o ISSQN, com o trabalho de inteligência nessa parte, inclusive de implantação da nota fiscal eletrônica também nesse ponto. Além disso, nós temos outros trabalhos relacionados à questão do desenvolvimento urbano, de planos diretores, que estão sempre também à disposição dos municípios, para que eles consigam melhorar, aprimorar a sua legislação e consigam ter instrumentos melhores para poder executar as suas políticas públicas. Este foi a Administração em Debate. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho